A mozinha de limão A mozinha de limão A mozinha de limão Amém. 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 Não me venha até agora, em nome da Jeze. Senhor! Touche. Juve. Cor. Ré. Coi tudo? Coi tudo? Coi tudo? Deixa o caro. Tr voix agora. 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 Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos. Vamos! schmeizes! Vamos comer! Grñamos comer em boca territory! Viajar o Bernardo, viajar o bambè, mediante salась, pace com a ponte, puro mantele, para a ambassadora, para a ambassadoria doGoogle, morelar, para a ambassadoria do Gov offspring, para a Briú emiada ali, para cobranha do Gov pondering Everyone is speaking Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, vamos lá! Prátil! Retou! Retou! Allez, né, né. Erymi? Erymi? Si? Elémi? Quê é o teu amor? Luz, tu? Cô morte. Toi demos! Eu devo! Toi, tu? Moi devo! Quê é teu amor? Luz, você vai. Luz, vai. Luz, vai. Luz, vai. Luz, vai. Tu vai lá, meu Deus. É um março. E a búzir, tu vas lachar son cilindro. E a búzir, tu vas lachar son cilindro. E a búzir, c'est un ar. E a búzir, va-tá. Fue, como nós. Sua lá, e vou lhe manifestar. Manifestar. Fue, como nós. 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 Fue. Fue nossa Omaha. Fue na mãe. Fue na mo Vorsa. Fue na mo Tay. Fue na moeurs. Fή aamos. Fue na immense obra. Fue na cabeça búzir. Fue na moche da mo Baby. Fue na mochemens. Fue na moche. Fue na moche play. Fue na moche. Amém. 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 Amém vida. Amém classe. Amém. Amém. Resolver-se quando derr сам lâ�ima pendulum ke, no centro que, no centro aаются ame, que é ah哩 ah哩 kadu ah哩 que, no to garisco cellulopen zugguau O que você faz em nada. PEDEM LA PUNCHAÇÉ 1 PEDEM LA PUNCHAÇÃO PEDEM LA PUNCHAÇÃO PEDEM LA PUNCHAÇÃO PEDEM LA 사고 DE A VOCÔTÃO Vamos! 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 F…. Vamos! 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 Achei-le! 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 Libérez-le! Libérez-le! Achei-le! Ele está na hora! Ele está na hora! Ele está na hora! Não é fácil! Ele está na hora! Suive-la! Não, mas suive-la! O que você está aqui? Ele está aqui! Vou deixar oちゃ! Lhe-le! 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 Vou deixar oecom! Lhe-le! Lhe-le! Por favor, vos nomes de Jesus. 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 Eu falo ao inúmero. Eu falo aos espíritos. Eu falo aos espíritos. Juntos de commandos. Eu falo ao inúmero. Eu falo, me fale aqui. Vos nomes de júmero. Eu falo, me fale. Vos carilizam-a corres. Par a a posidade, que é no sangue da glória. Eu vou te amar, não venez jusqu'á moi Eu vou te amar, não venez jusqu'á moi Vou lhe témo, venez jusqu'á moi Venir jusqu'á moi Venir jusqu'á moi Le Seu d'Esprit, le Seu Le Seu, le Seu Feu, 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 Feu Feu, Feu, Feu Feu, 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 Feu Le Seu d'Esprit est à l'heure Revisete-le Feu, Feu, Feu A de Dieu, Vise skins Seu, Feu Feu, Feu 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 Tchau! 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 Amém. 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 Desde quando você está em sua vida? Quanto tempo você está em sua vida? Desde a nação? Como você está em sua vida? Como sobr cor хотел na sua vida? Como sobrante na sua vida? Como sobrante na sua vida? Eleve-lhe, ópore-lhe lá! Eleve-lhe, ópore-lhe lá! Donne-me-o-teu-me! Donne-me-o-teu-me! Nannini, eu ago na um momento. Eu me vejo no 1, no 1, no 1, no 1... Tôte-lhe! Entraram. Estão aqui no lever. Estou decidindo a um tremendo. Você pode destruir a sua vida. entity. Entra. 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 Vocêpe. Você pergunte. Entra. 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 Nein, Jesus. ... ... ... ... ... ... ... Qual é o fogo? 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 Lâche totalmente a vida. Feu! Queu! Queu! Feu! Como quando estou aqui? Como se envolve? Como se envolve? O que você acha? o outro Como vocêちゃん gatoria esse personagem? Como você gosta de um programa? Você te faz como? As caminas me enviar um pedaço sem para você Você te faz como? César Como você tem um programa? Como você gosta de um programa? Você é um prazer? 16 anos Lê-lê a preparado Cabrô de Nino Tu vai lá liberar Lê-lê Mata Lê-lê Tu vai liberar Sa vida E ne provoque A Jésus a decidido De la liberar Jérôme N'avore Dê Jésus a decidido Lê-lê De liberar Esta vida Lê-lê Pouve-lê Dê Au nom de Jésus O meu nome, eu te commande-lhe a dióna. Ele vai te ver, tu morro. Que é o que? Que é bom? 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 Vá-te. 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 Flau, eu não me roubo Flau! Vem, vem, vem. O nome de Jesus, eu proclare a lividão, agora, agora. Agora. Ingenie-os. Ingenie-os. Ingenie-os, de so atua esta vez. Est-ce qu'on pode clamar a Jésus? Est-ce que on pode clamar a Jésus? Aplausos Aplausos Lâchez-la 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Dans le mois de septembre Récemment le 12 D'allaire plonché dans un combat D'allaire sur connected paralysé Et à la fin du mois de septembre On avoir un arrêt cardiaque O nome de Jesus 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 Eu brisei os chaios. Eu brisei os chaios. Eu brisei os chaios. E eu brisei os chaios. As mulheres que estão na terra, eles estão lá? Eu vou fazer uma coluna, eles estão lá? Eles estão lá? Eu estou acreditando para isso. Eu não estou aqui? É isso aí. Por isso eu estou aqui, eu estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui. e a filh da vida a filh da filh da filh da filhinha a filhinha que vivia a filhinha que vinha não pode ver se Essentially a filhinha a filhinha se pôrera, se pôrera a filhinha que vivia se pôrera Não, 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 não. Não, 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 não.